Agora você vai ver por que o DVD dos Toscos é o melhor. Peido antes do DVD dos Toscos. Peido depois do DVD dos Toscos. Catarro antes do DVD dos Toscos. Catarro depois do DVD dos Toscos. Toalete gel antes do DVD dos Toscos. Toalete gel depois do DVD dos Toscos. Tortura antes do DVD dos Toscos. Tortura depois do DVD dos Toscos. Compre agora mesmo o seu DVD dos Toscos e ganhe esse vídeo brinde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.